O Wonderful Humor em movimento, também o número 5 de Rodin, melhorar a tensão, partida para o último par do rama, a partida foi boa, o Wonderful Humor toma a ponta, Montu saiu a ferro, vai forçando e tomando a ponta e bem aberto, melhor o Crepúsculo, junto com eles também o Joe Walker, contorna a cor do Barra Shopping com Montu na ponta, um corpo, dois de vantagem para Joe Walker, correndo em segundo, Crepúsculo corre em terceiro, o Wonderful Humor corre em quarto, Rodin corre em quinto, Tanto Sonhos corre em sexto, em sétimo, The Best Mont, oitava colocação para o último, para Frank Lloyd, devolvendo o Udenhart, 1.200 para o espelho, Montu tem a ponta, um corpo, um e meio de vantagem, para o número 2, Joe Walker, correndo em segundo, Crepúsculo corre em terceiro, na quarta colocação, vai correndo o Rodin, depois o número 1, o Wonderful Humor, bem aberto, melhorando o Anwild, traz junto com ele o Tanto Sonhos, e o Frank Lloyd, 900 para o espelho, Montu tem a ponta, Crepúsculo passa para o segundo, Joe Walker, corre em terceiro, na quarta colocação, vai correndo o Rodin, sendo forçado pelo Anwild, também pelo número 1, vai melhorando tanto os sonhos da retaguarda, são apenas 800 para o vencedor, e o ponteiro é o Montu, segundo colocado é o Crepúsculo, terceiro é o Rodin, o quarto é o número 2, Joe Walker, em quinta é o Anwild, em sexto, o sete, o Frank Lloyd, depois tantos sonhos, The Best Mont, até o Udenhart, são apenas 600 para o espelho, e o ponteiro é o Montu, lá por fora o Rodin, vai passando para o segundo, deixando o Crepúsculo em terceiro, melhora o Frank Lloyd, da retaguarda, vão contornando o Corro Barra Shopping, entrando pela reta final, a meio de pista vai virando na frente, o Crepúsculo traz junto com ele o Rodin, o Crepúsculo e o Rodin vão brigando os dois, o ponteiro e o Crepúsculo, e ganha a carreira, o Frank Lloyd vem aberto, o Frank Lloyd vem ligeiro, bota do lado e domina, o Crepúsculo vem com ele, na ponta, Frank Lloyd, insiste o Crepúsculo, ganha a carreira, Joe Walker, na ponta, Frank Lloyd, vai melhorando da retaguarda, o Montu novamente, na ponta, e o Seu Eres ganha a carreira, o Frank Lloyd é o ponteiro, o Seu Eres vem ligeiro, bem aberto, tantos sonhos, na ponta, Frank Lloyd, lá vem o Seu Eres por dentro, Frank Lloyd, Seu Eres, e bem aberto, tantos sonhos, na ponta ainda, vai se defendendo o Frank Lloyd, insiste o Seu Eres, cruzam a faixa final, vamos aguardar, me parece que vitória para o número 4 ainda.